A Secretaria Municipal de Saúde inicia mais uma etapa de vacinação antirrábica na capital. Mais de 42 mil animais entre cães e gatos deverão ser vacinados. A partir de hoje, os mais de 150 bairros da capital irão receber os agentes vacinadores do município para o início da campanha de vacinação antirrábica. O objetivo é vacinar em torno de 42 mil cães e gatos. São 60 dias de campanha onde a gente vai estar percorrendo todos os bairros de Rio Branco, casa a casa. Os nossos vacinadores vão estar batendo de porta em porta para estar vacinando o maior número de animais possível. Os 60 agentes de saúde têm até dois meses para concluir o período de vacinação. O bairro Adalberto Sena foi o primeiro a receber as equipes de agentes. Os moradores abrem as portas para receber os vacinadores, num ato de amor e cuidado com os animais. Com o surto de raiva que houve aqui em Rio Branco, é importante a gente receber até o pessoal da vacinação para amenizar a situação dos animais. Legenda Adriana Zanotto